E clareia, na barra do Caí de burro pra Cumbau E baqueia, tem furtas marés na viração real Você acha que eu faço um crítico, te agradeço? Nesse período do golpe e do impeachment, um tema que ganhou uma relevância total foi a questão do papel da mulher na política e na vida, graças ao desempenho da presidente Dilma Rousseff e graças ao desempenho de um conjunto de senadoras que, no meio de todo esse tiroteio, mantiveram uma posição digna lá, corajosa em oposição, digamos, a um estilo truculento, machista truculento de muitos senadores E a senadora, que ganhou uma enorme repercussão nesse período foi a senadora Valência Pérez de Otim Eu queria entender um pouquinho como que se dá, no ambiente do Senado, essa relação com o senador Como é que vocês conseguiram esse protagonismo aí que foi um orgulho pra todas as mulheres eu digo, na condição de pai de quatro filhas Que bom, né? Então, compreende bem a necessidade de nós, não só as mulheres, mas os homens também nos apoiarem muito na luta pela igualdade de gêneros porque, infelizmente, a sociedade, apesar de ter uma legislação que proíbe qualquer tipo de discriminação seja por cor, raça, condição sexual, gênero mas, na prática, a nossa cultura ainda traz uma carga muito forte e, na política, isso é algo lamentável é algo que deprecia a imagem do Brasil, inclusive, internacionalmente Imagina, nós temos um parlamento brasileiro onde as mulheres, que são a maioria da população a maioria do eleitorado participam com quase 40% da produção da riqueza nacional e a gente só ocupa 10% das cadeiras 10%? Então, veja, na Câmara dos Deputados, de 513 deputados só tem 51 mulheres No Senado, nós somos 11, 12, dependendo porque algumas se licenciam Então, é muito difícil, é um ambiente que, para nós, é muito difícil Aí, o que a gente sempre diz? Que a gente precisa de ter espaço e a gente sabe que a quantidade gera a qualidade Então, é óbvio, se você tem um parlamento onde 90% são homens é óbvio que sempre eles vão ocupar os espaços principais o protagonismo principal, não é? Mas, nessa questão do impedimento, desse golpe contra a presidenta A gente teve a felicidade porque, teoricamente, havia apenas um bloco com parlamentares, um bloco nós nos organizamos em blocos os partidos se juntam e formam um bloco apenas, teoricamente, um bloco que defendia a posição da presidenta Dilma que era o bloco de apoio ao governo PT e PDT Eu, meu partido, o PCdoB nós fazemos parte, assim como a rede de um outro bloco que é o bloco com o PSB e, majoritariamente, o bloco que nós participamos eles defendem eram a favor do golpe com exceção de dois senadores uma senadora e um senador do PSB eu e o Randolfo da rede mas nós brigamos muito disputamos muito e falamos que uma das vagas deveria ser nossa e conseguimos e aí, também, eu fui indicada para ocupar essa vaga ao lado de Fátima Bezerra do PT, de Glaze e Hoffman e a gente conseguiu um pouco que nos contrapor a isso que você chama de truculência Isso, vamos pegar esse ponto que é típico da relação macho, fêmea, anacrônico o uso da força verbal e o que nós vimos lá foi de um lado senadores que nem o Calado, o Luísio e outros exercitando ao máximo esse negócio da força se você sempre é da linha E até mesmo aqueles que aparentemente têm uma compreensão melhor e que têm um cuidado maior em relação à própria convivência entre homens e mulheres na vida pública na política até mesmo esse se traíam permanentemente um exemplo o senador Cássio Cunha Lima ele tem um estilo diferente de Ronaldo Caiado ele não usa da truculência porque o Ronaldo Caiado não está nem aí a Luísio Nunes meu colega meu companheiro temos uma boa convivência pessoal mas na política ele se excede demais e perde o equilíbrio então quando a pessoa se excede e fala assim muito sem pensar nas palavras que estão dizendo ele solta também a discriminação que eles nutrem contra as mulheres mas olha o Cássio Cunha Lima um dia desse foi lá no plenário do Senado pediu a palavra e disse olha eu quero que as meninas se acalmem e nós imediatamente reagimos aí depois veio conversar mas por que menino eu falei me diga qual foi a vez que você pediu para os meninos se acalmar porque se tiver tudo bem mas não tem porque você não se dirige assim a um homem não se dirige a um homem você vem de um Estado eu acompanhei um pouquinho o que ocorreu lá em função de um personagem declarado que tem lá Ronaldo Tiradentes que é um Estado muito violento como é que foi fazer carreira política e principalmente como é que foi um partido como o PCdoB conseguir eleger uma senadora no Amazonas é bom primeiro eu milito como a maioria dos militantes do PCdoB desde menina minha militância ela não foi com o objetivo de chegar no parlamento de jeito nenhum eu como estudante eu fui presidente do DCE da Universidade Federal do Amazonas militei depois na sequência apesar de ser farmacêutica militei sou farmacêutica mas militei por uma questão de sobrevivência necessidade de trabalho eu fui lecionar numa escola pública e logo fui militar no movimento dos professores também já fui para a entidade nacional como vice-presidente enfim acabei chegando no parlamento mais assim como uma opção do coletivo do que minha individualmente eu confesso que não era muito que eu queria para a minha vida e para o meu futuro mas acabou que a gente tem uma dedicação assim tão profunda quando a gente tem a chance de representar a população eu cheguei lá assim com uma ideia muito fixa e não é é muito mais do que idealismo é um compromisso mesmo dizer olha se eu cheguei aqui eu tenho que mostrar trabalho e tenho que ajudar as pessoas que me trouxeram até aqui fui vereadora durante 10 anos deputada federal de 3 mandatos e depois senadora em relação ao senado é uma eleição majoritária e essa legislação eleitoral que nós temos no Brasil que é sui generis que é assim ela é híbrida porque não há modelo comparável ao nosso lugar nenhum do mundo ela pega um pouquinho de um pouquinho de outro para ficar tudo pior porque é o modelo que privilegia aquele que detém o poder econômico que tira a mulher da possibilidade de estar lá que tira o pobre que tira o negro que tira o trabalhador então eu sempre achei que eu tendo essa oportunidade eu tinha que trabalhar muito e sempre me dediquei muito acho que isso fez com que eu chegasse onde cheguei agora o fundamental também quando se trata do cargo majoritário porque para você chegar ser eleito para o cargo majoritário não basta a sua compatibilidade você precisa de ter alianças porque você tem que agregar para além daquilo que você leva além daquilo que você leva você tem que agregar outras forças meu estado por exemplo deu senadores como Jefferson Pérez Jefferson Pérez é mutador pela ética eu tenho algumas observações em relação nós começamos juntos na câmara de vereadores eu e ele e o nosso embate as pessoas olhavam assim por que esses dois estão aqui debatendo política nacional dois vereadores porque eu defendendo falando do imperialismo norte-americano e ele querendo dizer que isso não existe que o imperialismo americano que ficou lá para trás que isso imagina que não existe mas ele lutava e foi reconhecido nacionalmente por essa luta a favor da ética da política mas ele também ele só se elegeu senador graças a uma grande coligação da qual participou e no meu caso como sempre nós tivemos do lado do partido dos trabalhadores apoiando o presidente Lula eu fui um pouco representante dessa corrente no estado do Amazonas então o que nós levamos agregou muito ao outro lado que chegou para se somar conosco aqui eu me refiro as forças ligadas aos partidos mais conservadores PMDB esses que até ontem estavam aliados estiveram com o presidente Lula e estavam com a presidente Dilma e depois disso viraram lá alguns se transformaram em ministro lá do meu estado mas foram os primeiros a abandonar o barco então eu acho que é isso é a coerência que me trouxe aqui e a determinação e esse fator que você levanta eu acho muito importante porque eles lá não gostam por exemplo no Voto Separado nós colocamos um capítulo lá que estou falando da misoginia não é? gente começaram que absurdo isso não tem nada a ver com o golpe tem claro que não é o elemento não é o fator principal mas tem tem porque a política no Brasil é feita de homens o que o José Serra fez agora recentemente no México? pois é pois é mas que coisa gente chegar lá o ministro o ministro de relação exterior dizendo que o exemplo do México era ruim para o Brasil um perigo por quê? porque ele descobriu que lá no México quase a metade dos senadores são mulheres é que a maioria é homem o senhor representa o anacronismo não, mas eles que assumiram o poder entrando pela porta dos fundos eles representam isso o que de mais atrasado tem agora o que a gente percebeu também do lado do atual governo também senadoras muito combativas algumas algumas exceções muito agressivas mas de uma maneira geral algumas mulheres articuladas como é que vocês convivem em relação a frente feminina? então nós temos nós temos no parlamento brasileiro nós criamos depois de muito tempo as estruturas institucionais oficiais do parlamento voltadas para a luta pela igualdade de gênero porque lá tomando aqui a redemocratização do país o movimento feminista no Brasil ele ficou muito dividido se nós deveríamos ou não institucionalizar a nossa luta na época eu era muito jovem estudante mas já participava desse debate e muitas mulheres combativas do PMDB porque o PMDB era o guarda-chuva daqueles partidos mais progressistas então prevaleceu a ideia de que sim deveríamos institucionalizar a luta porque mesmo havendo e há efetivamente uma dose muito forte ideológica na luta de gênero porque a discriminação da mulher ela nasceu exatamente no momento em que o homem discriminou o próprio homem então ela tem esse fundo de classe também mas apesar disso essa bandeira mais atual das mulheres é algo que deva agregar a todas então foi assim que nós lutamos por ter conselhos municipais estaduais de política para as mulheres dos direitos das mulheres criando secretarias até tinha secretaria com status de ministério nacionalmente a maior parte dos estados e municípios de capitais tem também e quando a gente olhou para o nosso lado e sempre desde 1988 principalmente as mulheres muito poucas acho que eram seis mulheres constituintes só só seis mulheres eram seis ou oito alguma coisa assim eram muito poucas elas organizaram a bancada do batom então lutando também foi uma constituição nesse aspecto muito boa para a luta feminista então a gente quando a gente percebeu a gente estava olhando por os outros mas tudo que nós precisávamos fazer no parlamento a gente tinha que pedir favor porque nós não tínhamos uma sala não tínhamos servidor não tínhamos nada não, vamos criar e começamos a criar criamos na câmara e depois no senado então nós temos uma estrutura para isso e reunimos todas e até começar a crise política essa crise se tornar mais assim efervescente polarizando tudo absolutamente tudo porque são famílias brigando amigos brigando isso assim isso assim criou dois lados então até isso a gente vinha muito bem nós temos uma campanha mais mulheres na política nós lutamos muito por uma reforma política que permita um crescimento mais significativo das mulheres tal qual aconteceu na Argentina todos os países da Europa porque lá como que eles se apresentam chapas fechadas a democracia interna de cada partido e geralmente a alternância é homem e mulher foi de uma eleição para outra que a Argentina passou de 13% para 30% de uma eleição para outra numa reforma política e lá na Europa não precisa mais de lei porque lá os próprios partidos eles já obrigatoriamente apresentam essa alternância nas chapas porque do contrário eles não têm os votos da população porque as mulheres são atentas também ao seu posicionamento naquele então aqui a gente sempre se juntou mas quando começou esse problema político aí houve de fato uma separação que você me perguntava eu vou abrir para chegar aí houve de fato a gente está ainda com as feridas nós estamos com as feridas muito abertas isso mostra que mesmo a luta de gênero em defesa dos direitos da mulher é uma luta que passa também pelas questões ideológicas ela não está acima das posições ideológicas pelo contrário as posições ideológicas estão acima também do que isso então nós estamos ainda com feridas muito abertas mas eu achei interessante porque como nós do lado da defesa da presidenta tivemos assim um protagonismo forte elas também tiveram que abrir o lado de lá o que não é comum ah foi em função disso aí para fazer o contraponto eu não tenho dúvida então lá destacou mas era todas nós eu acho que antigamente era muito mais forte a presença das mulheres ligada a um sobrenome é filha do ex-governador é esposa de não sei quem e tal você tem alguns sobrenomes ainda mas não olhando para o sobrenome olha para a figura ela tem por exemplo a Simone Tebet a Simone Tebet já foi prefeita do município dela filha do ex-senador e muito articulada bem articulada agora ela tem a posição ideológica dela Ana Amélia a mesma coisa bem articulada Lúcia Vânia tem um estilo diferente nosso mas também muito dedicada uma excelente parlamentar eu fui deputada com ela depois senadora então nós temos sim o que nós precisamos é de espaço então as bandeiras que vocês lutam essa questão da ampliação do espaço político o que mais? então o ideal para a gente é isso nós defendemos muito na reforma política a criação porque as pessoas você vai no meio da rua aqui no Brasil eles votam e eles não entendem porque eles dizem eu votei no cara ele foi o mais votado não se elegeu por que ele não se elegeu? porque exatamente ele tem que atingir aquele quociente eleitoral eu mesmo em duas eleições já aconteceu eu fui o mais votado do pleito não me elegi em duas eleições aconteceu isso porque nós não tínhamos coligação então as pessoas não entendem mas no fundo ela sai de casa para votar no Nassif ela não sai de casa para votar no partido do Nassif porque isso é um erro é um erro porque a gente passa o partido a ideologia o programa não então enquanto todos os partidos eles defendem programas opiniões ideias aqui não aqui é a pessoa então está errado aí nós conseguimos no entorno das mulheres veja mesmo elas sendo do DEM mesmo elas sendo do PMDB do PCdoB nós temos a consciência e defendemos que para nós o ideal seria isso uma lista fechada porque isso é um movimento mundial internacionalmente nós defendemos isso porque eu participei eu era vereadora mas já participei em 1995 da 4ª Conferência Mundial das Nações Unidas para as Mulheres que foi na China então lá estavam as senadoras estavam as deputadas federais deputadas estaduais vereadoras ali nós demos um salto a partir dali que nós aprovamos a lei de cotas no Brasil só que a nossa cota é de candidatura que não resolve 20 anos não é nem um pouco eficiente por quê? porque os homens não abrem espaço para as mulheres eles não abrem então nesse aspecto nós nos juntamos e defendemos isso que na reforma política que o Brasil tem que ter uma reforma política seja a lista fechada com alternância de gênero mas isso não passa não passa não passa aí o que nós dizemos então olha a gente estuda muito os modelos no mundo inteiro então se não tem jeito só essa cota que a gente tem tem um instituto chamado Patrícia Galvão vinculado ao estudo da questão de gênero sobretudo a presença da mulher na política no Brasil fez um estudo e mostrou que para a gente para nós nos aproximarmos dos homens assim nos aproximarmos eles sendo 70% a gente 30% eles 80% eles 60% e poucos ou seja nos aproximarmos não é ter a equidade a gente vai levar mais de 100 anos mais de 100 anos mais de 100 anos então o que a gente precisa a gente precisa da lei da tal da lei da cota da lei da cota então essa da alternância é o que se pratica mais no mundo inteiro e faz como que no México por exemplo ela seja quase a metade na Argentina ainda em todos os países enfim e é mais aí como aqui eles não topam então nós apresentamos uma outra proposta então vamos reservar cadeiras aí foi uma novela e nós todas juntas aí todas juntas momento político mais de menos disputa né cadeiras, cadeiras o percentual das cadeiras para ser ocupada só para as mulheres nós não temos o percentual de negros nas universidades claro, claro, claro pergunta é isso que é o melhor para vocês? não é mas é o que está ao nosso alcance então vamos brigar apresentamos lá o projeto começando com 30% até chegar aos 50% imagina que eles não quiserem nem papo com a gente né procuramos todos os líderes de todos os partidos políticos e fomos sentados aquele jeito não aí chegamos a um acordo lá mas do jeito que está não pode não pode a mulher não pode ser assim né aí chegamos a um acordo lá que eles aceitaram vamos começar com 10% na primeira eleição isso tem que ser emenda constitucional na segunda eleição vai para 13, 12 na terceira eleição para 15 não é nada aí o pessoal aí deu uma briga entre nós mas 10 nós já temos hoje mas aí fizemos as contas fizemos as contas pegamos aqui a sua caneta e fizemos as contas nós somos 10% hoje de que forma? digamos o estado do Espírito Santo esse é um exemplo trouxe pegar aqui o meu estado do Amazonas o estado do Amazonas tem 8 deputados federais mas elegeu 2 mulheres então tem um percentual superior a 10% mas você pega aqui o estado de Minas Gerais olha a quantidade de deputados que tem chegou aqui com 0 mulher 0 mulher ou então com 1 mulher aí você pega um outro estado que chegou com 0 aí fizemos as contas como esse 10% aqui vale para cada unidade da federação vamos somar o que nós já temos com aqueles estados que nós vamos ganhar que nenhum estado poderá chegar sem nenhuma mulher aí chegamos a seguinte conta os 10% já na primeira eleição ele pode ser 16, 17% está entendendo a conta matemática? os 16% lá da terceira eleição pode vir a ser 22 de 22 a 25% coloca que o mínimo é 10% exatamente junto com aqueles que estão acima do mínimo chegaram aos 16 exatamente então mesmo assim ainda é maior e um outro fator nós vamos ter que sejam 16% das cadeiras reservadas para as mulheres isso vai acender a luz vermelha dos partidos políticos porque nós também em 1995 quando a gente aprovou a lei de cotas que é 30% de candidaturas do gênero diferente então nenhum homem pode ocupar mais do que 70% na chapa e nem a mulher é óbvio que era lei para a mulher porque quem ocupa tudo é o homem então 30% mas era só reserva o que os partidos faziam? eles preenchiam dos 30% eles preenchiam 10, 15 e o resto deixavam branco olha só em 2009 nós mudamos a lei mas isso tudo você não tem ideia do tamanho da briga da bancada feminina mudamos a lei e colocamos a obrigatoriedade e só conseguimos que a justiça é eleitoral aí tivemos um bom contato com o TSE Carmen Lúcia dirigiu o TSE na época com que a justiça eleitoral o ministério público eleitoral indefinisse as chapas que não preenchessem os 30% de mulheres aí quando as chapas começaram a ser indefinidas os partidos começaram a votar as mulheres aí surgiu as tais laranjas que que é a esposa as filhas as secretárias e agora a nossa outra briga é processa não a mulher processa o partido que faz isso processa o partido quer dizer que ainda da cabine Lúcia dá alguma esperança para as mulheres eu acho que é uma grande aliada aliás Marco Aurélio de Mello também foi um grande aliado quando presidiu não sei se você acompanhou nós ficamos quatro meses antes do início da campanha eleitoral com propagandas na televisão falando da mulher primeiro era uma uma viadora eu acho uma viadora depois um coral um coral mostrando e chamando a atenção para a necessidade de ter mais mulheres na política isso está na lei isso não caiu do céu não nós aprovamos a lei obrigando o TSE a fazer essa campanha nós já colocamos um percentual de recursos do fundo partidário para a formação política das mulheres do tempo da televisão que agora é 20% vocês têm a presidente da Uni mulher Karina Da UBS também Camila não é Da UBS também a Camila mulheres então olha quando o partido abre espaço para a mulher a mulher avança você fala que por acaso a Karina é do meu partido por acaso a Camila também é do meu partido e por acaso eu comecei assim também eu vim do movimento estudantil então veja a nossa bancada nós não somos um partido grande institucionalmente mas do ponto de vista da ligação com os movimentos nós temos uma presença significativa você fala dos programas de partido com exceção dos partidos menores o PCdoB e a direita o PSDB você não vê mais o PSDB virou uma geleia o PT já diluíram aí vários dos valores que contuem o PT o PMDB não se fala como é que fica essa questão programática aí com apenas os partidos mais ideológicos menores mantendo essa coerência como é que vai evoluir a política então eu acho que os partidos que mantêm coerência eles têm uma longevidade maior podem ter mais dificuldades para crescer e tudo mais mas ninguém pode negar que o PCdoB o partido que lá criou em 1922 ah mas não é claro que é o partido comunista foi criado em 1922 e quem mantém até hoje quem traz toda a bandeira e a ideologia tudo não há dúvida nenhuma que é o PCdoB e por isso mesmo que apesar de não sermos um partido muito grande institucionalmente e olhem que a gente ainda está numa fase de abrir o partido não é aquela ideologia tão rígida não a gente já está mais flexível mas sem perder também os nossos limites a nossa capacidade de fazer política então é muito a gente tem muito orgulho de dizer que mesmo a nossa bancada de 13 deputados federais 40% são mulheres 40%? 40% olha só 40% mulheres e isso não é forçando barra não nós tivemos a cota aprovada agora acho que no penúltimo congresso nacional porque nem cota a gente isso aqui é fruto do partido que se abre para as mulheres do partido que incentiva as mulheres além dela fazer denúncia dizendo que o marido dela era este as pesquisas elas não colocam o norte separado ele foi reputado por aqui foi suplente aqui ele trocou o calor nas últimas décadas os movimentos sociais avançaram nós tivemos um movimento em defesa dos negros movimento em defesa das mulheres e com o tempo com a sofisticação da própria sociedade brasileira você passa a ter aqueles movimentos segmentados das feministas negras que é uma categoria que sofre duplo preconceito e uma das pessoas que se destacou uma das lideranças que se destacou nesse processo é a Djamila Ribeiro que é pesquisadora da área de filosofia política e hoje está como secretária de junta da secretaria de direitos humanos e cidadania aqui de São Paulo Jamila conta primeiro como é que amadureceu esse movimento das feministas negras porque a gente sabe que mesmo na esquerda nos diversos grupos o machismo não respeita ideologia exatamente é um movimento já antigo das mulheres negras a gente tem aqui no Brasil começa ficar de maneira mais forte a partir da década de 70 final da década de 70 nos Estados Unidos na década de 60 porque elas começam a sentir necessidade de mulheres negras de espaços para poderem falar de serem sujeitos porque no movimento feminista pautava a questão da mulher muito por um olhar muito genérico e no movimento negro também por um olhar masculino então se você é mulher e negra onde é que você se encaixa e chega um momento feminista não a questão é de gênero e no movimento negro não a questão é racial para a mulher negra é racial e é de gênero então por conta dessas de não se sentir contempladas nessas especificidades as mulheres negras começam a se organizar de maneira mais acho que a partir da década de 70 aqui no Brasil para ser sujeito político para ter voz para que as nossas demandas pudessem ser ouvidas e talvez representadas vocês possam ter uma dimensão política maior onde? Do governo Lula? Com as secretarias que foram criadas? Sem dúvida o fato da Luisa Bairros que infelizmente nos deixou recentemente ter sido a ministra da CEPIR no governo Lula foi muito importante para nós porque era uma pesquisadora uma intelectual militante negra que conseguiu pautar as nossas questões lá dentro da CEPIR de maneira importantíssima e acho que as demandas dos movimentos negros feministas negros começam a ser mais colocadas em prática no governo Lula a gente tem a questão das cotas nas federais apesar que na UERJ é de 2001 na UERJ é de 2004 que a UERJ foi a primeira mas a gente consegue ter de maneira políticas públicas realmente que eram reivindicações nossas sendo efetivadas a partir do governo Lula sem dúvida a gente teve avanço o fato da secretaria ser emberta de status de ministério ajudou nessa afirmação? ajudou claro que com todos os limites a gente sabe que a tratar de um problema estrutural como esse um país que teve três séculos de escravidão que enquanto país teve mais tempo de escravidão como de não escravidão a gente tem claro que essas demandas elas vão levar muito tempo ainda mas eu acho que com certeza a gente iniciou aí um caminho a gente teve avanços que foram extremamente importantes como é que se trata? porque se a gente for pegar os problemas das mulheres que tem desde a lei Maria da Penha que pega muito mais essa violência doméstica pega muito mais as classes de 90 você tem a parte intelectualizada das cotas em universidade você tem uma parte executiva das mulheres que querem oportunidades no trabalho e na política como é que vocês englobam esses assuntos dentro da luta das feministas dentro? é tudo isso com desrespeito a gente usa é um conceito chamado interseccionalidade que é um conceito que foi cunhado em 89 por uma teórica estadunidense Kimberly Cramshaw do direito que é pensar como raça classe e gênero se entrecruzam gerando diferentes formas de opressão que é pensar que se essas opressões são estruturais não tem como a gente pensar essas categorias de forma isolada então não dá para lutar contra o racismo e afirmar o machismo que está alimentando a mesma estrutura e se eu sou mulher e negra eu não posso escolher contra qual opressão eu vou lutar porque essas duas opressões que me colocam nesse lugar maior de vulnerabilidade então elas pensam o seguinte na hora de pensar políticas públicas a gente tem que pensar em interseccionalidade ou seja se eu vou pensar política de enfrentamento a violência contra a mulher eu preciso ter um olhar étnico racial nessas políticas porque as mulheres negras são as que mais sofrem violência doméstica então se eu penso uma política sem pensar esses recortes eu não vou atingir essas mulheres que ainda por cima são as mais vulneráveis da mesma forma na hora de pensar cotas aqui no município de São Paulo a gente tem cotas no serviço público municipal cotas de raça e gênero porque você precisa também atingir a mulher negra então não é meramente um conceito é preciso também aplicar isso na hora de pensar políticas públicas porque a gente está falando que todas as vidas são importantes se eu pensar dessa maneira muito genérica deixando de fora ainda por cima o maior grupo que a população negra é o maior grupo e as mulheres negras a maioria entre as mulheres alguns anos atrás eu tive algumas discussões algumas polêmicas com o movimento negro de homens e a gente sentia que eles eram muito isolados na bandeira naquela bandeira específica inclusive machistas sim eu tive uma discussão com eles que o livro dele é como fazer amor com o negro por sete horas sem se cansar como é que o movimento negro dos homens percebeu essa situação de vocês então o movimento negro a gente ainda tem muita dificuldade para fazer o debate de gênero isso é inegável a gente enfrenta o machismo porque ser oprimido não significa que a pessoa não existir uma opressão em outros campos então a mulher branca pode ser racista o homem negro pode ser machista e a gente ainda enfrenta dificuldade resistência nesse debate de pautar a questão de gênero se a gente está falando de povo negro mulher negra faz parte do povo negro não dá para pensar políticas públicas sem pensar o repórter de gênero e a gente ainda enfrenta muita dificuldade eu brinco que feminista negra apanha de todos os lados a gente põe a na sociedade em geral que já é racista e machista aí nos movimentos muitas vezes feministas brancas chamam a gente de sectário os homens negros chamam a gente de sectário o pessoal da esquerda chama gente de sectário quando na verdade a sociedade já é dividida é uma inversão lógica absurda a sociedade já é dividida o racismo o machismo já dividem a sociedade quando a gente quer pautar as nossas questões justamente para combater essa divisão que existe porque a gente está lá na base o homem branco está aqui em cima se a gente não pauta as nossas questões não traz as nossas pautas para a visibilidade a gente sequer está nomeando nossos problemas se a gente não nomeia um problema se o problema sequer é nomeado como é que a gente vai pensar soluções para ele eu tenho três duas filhas feministas convictas e um dos discursos que elas colocam sempre aí é a importância do empoderamento do tempo porque sofre o tempo ou seja em vez dos intermediários fazerem a defesa vocês serem protagonistas isso é um dos pontos digamos dessa luta de vocês é importante a gente poder falar de si não ser mais objeto de estudo seu sujeito que estuda isso é importante mas eu acho também importante a gente pensar que o problema não é nosso o problema é da sociedade então é muito importante que homens se engajem sim na luta mas não necessariamente falando por nós mas por exemplo se tem um programa de tv um programa chamar uma pessoa para falar chamar uma pessoa negras se você é professor debater o tema se você é pai educar suas filhas de maneira não machista se você é pai exercer a sua paternidade de modo que não sobrecarregue a mulher você se sentir responsável porque eu acho importante o homem discutir a masculinidade porque essa masculinidade ela está ligada diretamente à agressividade à violência quando os homens começam a discutir isso é importante para nós porque eles vão desconstruir algo que nos atinge indiretamente então eu acho que eles também tem que se engajar não necessariamente da mesma forma que a gente mas é necessário que eles se engajem porque vão achar que é só um problema nosso quando o problema não é nosso nós traduzimos a senadora Vanessa Brasil eu tinha comentado com ela o seguinte o espetáculo lá do golpe do impeachment a própria vida da presidente lá o profundo a profunda diferença entre as mulheres independentemente de partidos sóbrias racionais e alguns homens que pareciam dos saídos aí de uma estravaria tipo Calhado a própria Luísa Nunes a resistência estadual foi uma bandeira interessante para o feminismo sim porque a gente sabe que ela sofreu muita misoginia os ataques que ela sofria os xingamentos e capa de revista tida como descontrolada histérica adesivos de cal extremamente violentos em relação a ela acho que o fato de ela ser uma mulher e ser uma mulher que não se adequa àquele ideal de feminilidade da sociedade que é uma mulher muito submissa faz com que ela seja muito mais atacada acho que tem uma misoginia muito grande mas no governo dela como é que foram tratados aí os movimentos sociais eu acho que a gente tem que fazer crítica sim acho que a gente no governo Lula eu acho que a gente teve mais avanços em relação às nossas pautas no governo Dilma acho que a gente estabilizou em coisas que a gente precisava avançar sobretudo em debates referentes à questão da mulher o aborto várias questões importantes mas eu acho que a gente fazer a crítica não pode de forma alguma significar a gente ficar esses ataques todos que ela sofreu por ser mulher eu acho que a gente tem que fazer a crítica sim acho que os movimentos tem muitas críticas a serem feitas acho que a gente precisa pautar sobretudo as pautas feministas que a gente não conseguiu debater então o que que une esses movimentos? fora Temer une esses movimentos? une fora Temer une esses movimentos porque ninguém em sã consciência que é politicamente ativo consciente vai concordar com o que está acontecendo no país isso tem unido bastante uma pauta que tem unido bastante A Marina quando ela lançou a sua campanha no começo ela atraiu também coletivos de vários temas dentro do movimento negro teve alguma indignação por ela? Sempre tem até na direita tem tem pessoas que vão enfim para a direita tem mas não foi tão grande porque acho que a gente precisa discutir também a representatividade então não basta ser mulher não basta ser negro tem que ser uma pessoa tem que ser mulher tem que ser mulher negra mas que esteja comprometido com uma agenda progressista então para nós feministas negras de esquerda isso é muito evidente não basta ser uma mulher negra ser uma mulher negra que reproduz uma lógica que ainda vai vai de encontro com os nossos direitos os nossos interesses não nos representa eu acho que a representação tem que ser para além da figura pelo simples fato de ser mulher ou pelo simples fato de ser negra A partir das cotas quais são as maneiras prioritárias do movimento negro feminista? Bom, a gente discute porque assim a gente entende que por pensar interseccionalidade a gente tem que pensar por um viés anticapitalista antimachista a gente sente racista então para nós a pauta do genocídio da juventude negra é uma pauta nossa a gente discutir a nossa inclusão nos espaços de poder é uma pauta nossa discutir a questão do aborto é muito importante para o feminismo negro que são as mulheres negras que mais morrem pelo fato do aborto ser crime no Brasil que é uma questão que é totalmente hipócrita porque as mulheres fazem aborto só que quem pode paga e faz de uma maneira mais segura e quem não pode faz de uma maneira que bota em risco a sua vida e morre por ano no Brasil cerca de 200 mil mulheres vítimas de abortos inseguros é uma pauta importante do movimento feminista em geral do movimento feminista negro sobretudo porque é a mulher negra que mais morre a questão da violência obstetra a gente discute tudo porque a gente entende que se racismo é a questão de classe é a opressão de classe e racismo são estruturais a gente precisa pensar formas de combate a essas opressões então todos esses temas nos interessam da mesma forma a LGBTfobia porque você tem pessoas negras que são LGBTs então é como que a gente integra nossas lutas o feminismo negro vem muito no sentido de pensar como que a gente interliga nossas lutas e para de pensar em bloco separado fazendo porque as pessoas têm que negar suas identidades eu não posso negar a minha identidade de mulher e de negras eu sou mulher negra a gente tem que pensar de uma maneira mais integrada então quais são os blogs e sites que melhor apresentam vocês? tem o Blogueiras Negras que eu comecei a escrever hoje eu escrevo na carta escrevo há dois anos na carta a capital tem uma coluna lá mas eu comecei a escrever no Blogueiras Negras que é um espaço muito importante você tem o Afronta o Blogueiras Feministas o site Lugares de Mulher a gente tem bastante espaços hoje em dia em que as meninas podem tem um blog que nega é essa tem o próprio Justificando que é um site mais jurídico tem uma colunista feminista negra que é a Joyce Beth que escreve textos importantíssimos hoje em dia a gente tem espaços onde a gente consegue falar claro que precisa melhorar ampliar enfim mas eu acho que a gente tem espaços como é que é a posição de vocês em relação às religiões afro? eu acho que é muito importante a gente discutir a questão das religiões afro porque elas sofrem perseguição e na base dessa perseguição está o racismo isso é muito evidente né então é uma pauta também nossa uma pauta do movimento negro discutir essa perseguição e discutir essa demonização que existe das religiões afro-brasileiras porque é uma religião de negros e negras e é justamente por isso que ela é perseguida ela é desestimada tida como uma coisa do demônio sendo que demônio nem existe demônio é uma invenção cristã demônio não existe nas religiões afro-brasileiras inclusive eu estava conversando com uma procuradora que eu estou estudando diz que os maiores acervos que tem de religião afro são em acervos de PMs ah é? eu sabia as PMs desde tempos de memoriais atacando as religiões afro ah sim ficando com ficando com acervo é um absurdo e até hoje a gente vê pessoas sendo agredidas na rua por estar vestidas com a roupa terreiros sendo invadidos queimados teve algumas ações aí para obrigar as pessoas que fizeram campanhas contra religiões afro a veicular programas sobre as religiões afro parece que embalou foi de Record na verdade foi obrigada a entrar em uma ação contra Record por conta de programas que desestimavam totalmente as religiões afro demonizavam então tiveram que passar mas a gente precisa melhorar muito ainda isso porque existe um olhar ainda muito as pessoas tem medo o tema não é estudado nas escolas tem uma resistência muito grande ainda acho que em São Paulo a gente tem conseguido avançar no município porque o prefeito ele está pondo em prática a lei 10.639 que é uma lei do governo Lula que foi instituída no governo Lula quando a Dádia era ministro da educação que obriga o estudo da história africana e afro-brasileira nas escolas uma lei de 2003 só que muitos municípios não aplicam aqui em São Paulo está sendo aplicada a gente formou mais de 40 mil professores em relação a essa lei e o prefeito acabou de entregar mês passado um material didático sobre a história da África baseado numa obra da Unesco sobre a África material didático recebido para as crianças das escolas isso é fantástico porque desde cedo a criança vai ter acesso àquilo a criança negra vai se reconhecer naquela história vai ter autoestima e a criança branca vai entender e respeitar aquela cultura meus termos de estudante a gente aprendia latim e eu aprendia religião afro exatamente é muito por conta desse olhar eurocêntrico que coloca questões de África como coisas menores e acho que essa política pública que é importantíssima daqui a alguns anos a gente vai ver o efeito disso das crianças desde cedo aprendendo isso sendo criada por respeito em termos de políticas públicas ativas o que é mais que é eficiente? acho que na educação é essencial se pensar como aqui em São Paulo tem sido feito mas a gente precisa ampliar para o Brasil que os municípios realmente se engajem nisso acho que na questão da saúde é muito importante porque você tem doenças específicas na população negra é muito importante o racismo na saúde são doenças de pobreza ou doenças? doenças que são mais específicas na população negra como anemia falcifórmica por exemplo que às vezes um médico demora um tempão para diagnosticar porque não sabe até pelo modo como a mulher negra é tratada na saúde tem uma pesquisa da Gerima Vernetti que é uma pesquisadora que mostra que a mulher negra é que menos toma anestesia que é menos tocada pelo médico porque tem é tomar menos anestesia porque tem uma uma crença racista que a mulher negra é mais existente a dor a mulher negra é que mais morre de mortalidade materna então você precisa ter políticas mais efetivas nessa questão porque se o jovem negro está morrendo na mão da polícia a mulher negra morre na questão da saúde sobretudo por falta de políticas públicas voltadas e essa questão do genocídio um, é, dois, é, três é, quatro, é, cinco do genocídio vem cá vai me explicar pra escrever dois pontos ıncao e da Galo, cocô, coro, coro, escatum, barari, pê Só vale quem brincou, meu zebra na desculpa pro pai O coro vai no meu primeiro O buraco que tem pico de jaca É por a mão e toma a picada, passo a vez pra você Vou de ponta cabeça, vou na ponta dos pés Que o fogo é de isquelha, cutu com cururu que ia lá Cutu com cururu que vem pra cá Quando a surucucu quiser pegar Eu viro a sucuri, imito a curuíra E corro pra valer, que eu já tô lá na esquina E quem quiser que venha pra contar Outra Outra Eu errei uma coisinha na letra Será que vai de novo? Bom, a Paula Santoro é uma mineira do Rio de Janeiro Uma das boas cantoras nacionais mesmo Com uma carreira esplêndida Foi no nosso Sarai em Belo Horizonte O primeiro lá, uma festa em 2010 Naqueles tempos tenebrosos que ficaram mais ainda Ela esteve nos Estados Unidos Gravou um CD lá E tá em São Paulo pra apresentações aqui também Paula, fala um pouquinho desses dois CDs seus E esse projeto americano também Vou até mostrar eles aqui Olha, esse primeiro CD que eu tô mostrando É o CD que eu vim lançar E esse CD a gente gravou nos Estados Unidos no ano passado E a gente gravou na verdade com músicos Muitos músicos brasileiros Alguns que moram atualmente em Nova York Alguns que estavam no California Brazil Camp Que é um lugar nos Estados Unidos Que tem, todo ano tem quase 20 anos O ano que vem fará 20 anos São músicos brasileiros ou músicos americanos Que conhecem a cultura brasileira Que vão lá dar aula E o Ian Fachin, né? Que é esse rapaz aqui, ó Que é o meu parceiro desse disco Que ele é o compositor de todas as canções desse disco Você falou que ele tem 25 anos Ele tem 25 anos hoje em dia Eu o conheci quando ele tinha 18 Porque ele é muito amigo do Ginga Ele conheceu o Ginga no Brasil Camp Quando ele tinha 10 anos de idade A mãe dele já frequenta o Camp há muitos anos Dá aula de português no Camp A Mônica E ele ia com a mãe E é óbvio, né? Que quando ele tinha 10 anos Ele tocava era rock'n'roll Mas no dia que ele conheceu o Ginga Dando aula O Ginga também já vai lá há muitos anos Ele pirou, despirou com a música do Ginga E começou a tocar aquelas harmonias Aquelas coisas Começou a compor também E claro, com a maturidade e tal Então eu conheci o Ian, na verdade, no Rio Quando eu estava trabalhando com o Ginga Há 7 anos atrás Que a gente fez o Casa de Vila A gente fez turnê na Itália No Brasil todo Então assim O Ginga, quando ele ia pro Brasil Ele ficava com o Ginga O Ian E aí eu conheci o Ginga A gente ia gravar alguma coisa Um fado Pro Ginga mandar pra uma portuguesa Que iria gravar alguma coisa dele e tal E aí no estúdio ele levou o Ian 23 anos Pouco, mas na verdade eu não conhecia a música do Ian Quando eu reencontrei o Ian Anos depois, no Camp Que ele devia ter uns 23 anos Aí ele, nesse Brasil Camp Tem uma semana Que é um show Um dia é o show dos professores E um dia é o show dos alunos Quando a gente foi fazer o show dos professores Ele me chamou pra cantar com ele E a gente, claro, falei Poxa, claro que eu vou cantar com você Mas não conhecia direito a obra dele Na hora que eu vi a primeira música Que ele me mostrou Que é a segunda desse disco Que é a Dorival, o Pescador Com letra de Mauro Aguiar Eu pirei também Fiquei maravilhada com aquele Compositor novo e maduro Ao mesmo tempo E a escola Ginga? Eu acho que é a escola Ginga Mas, por exemplo Essa música especificamente Dorival É muito baseada nessas coisas mesmo Do Dorival É brasileiro Ele tem uma escola brasileira Eu acho que a maior influência dele Realmente é o Ginga Mas ele tem músicas que Não sei se me lembra a música do Ginga Tem coisas que sim Tem coisas que não E os letristas são? Os letristas são variados Tem letristas Tem a Yara Ferreira Tem o Mauro Aguiar Tem o Rogério Santos Tem outras pessoas Que eu também não conheço Que eu nunca encontrei Mas são brasileiros? Daqui ou brasileiros de lá? Brasileiros Brasileiros daqui Daqui Ah, então o Ian tem a sua ligação? Tem conexões aqui Porque também o pai mora em Brasília Que é o Adriano Fachin Também é o cantor, músico A mãe mora lá Mas o pai mora aqui A avó mora aqui No Brasil Então ele vem Todo ano ele vem E quando ele vem Ele se recicla E o Ginga Você continua fazendo parcerias? O Ginga, inclusive Tem uma parceria com o Ian Eles fizeram uma parceria Porque finalmente Eles não tinham uma parceria E linda assim Uma coisa sobre o Gonzaga Eu ainda não aprendi Essa porque essa é nova Essa eles fizeram agora No Brasil Camp De agora No seu show Você protege muito Autores pouco conhecidos aqui Quem mais que tem Desse universo? Olha Além Além desse disco Que a gente estava falando Isso na entrevista Tem esse disco Que chama Marro do meu mundo Que foi lançado aqui Pela Borandá E esse disco Também tem compositores Assim Começo com Fred Martins Que é um compositor De Niterói Depois tem Alegria Que é de Mineiros Do Chico Amaral Com Léo Minaques Que mora fora do Brasil Mas é mineiro Depois tem Homem ao Mar Que é o Zé Paulo Becker Que é carioca Então assim O Zé Paulo é um migão Grande violonista Ele com o Mauro Aguiar Também Tem Tem Siburca Com a Glória Gadelha Tem dois meninos novos Que é o Fred De Marca Com o Marcelo Fedrá Dois cariocas novinhos Tem Muita gente nova E Caiminas Quando nós fomos do sarau Lá Você apresentou até Uns violonistas De Minas O Chico Já tocou Não era Sim Ah Era o Nossa Quem tocou comigo Tabajara Belo Tabajara 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 Belo Tabajara Ele tocou comigo Ele está morando Em Ouro Preto Não sei se ele nasceu Em Belo Horizonte Mas está morando Em Ouro Preto Não, mas ele estudava Estudava e agora Está morando Está dando aula Na Universidade Então Belo Horizonte Virou um centro Fantástico Sim Belo Horizonte Eu acho Essa coisa Da harmonia De Minas Gerais Que começa No Clube da Esquina Começa Não que já vem de antes Mas assim O grande boom Dessa coisa Armônico Toninho Horta Que eu acho Que é o grande representante É o Guingo de Minas É o grande representante Da cultura harmônica mineira Se a gente pode dizer isso E o Milton Que tem essas coisas harmônicas Incríveis também Mas que não tem A coisa tão violonística O Milton é mais O compositor Cantor Que tem o violão Sensacional No sentido de personalíssimo Não é o cara Que vai tocar Aquelas harmonias De dedo de aranha Que eu falo De dedo de aranha Como um Toninho Horta Faz Aquela técnica absurda Que a mão do Toninho Também É duas vezes a minha Para mais Então é um absurdo Eu estava por acaso Ouvindo hoje Uma entrevista Que ele deu Para o Flávio Zanon Ele contando Como que ele foi Começa a fazer As inversões Ele disse que foi fazer Um show Uma vez com o Dominguinhos E o Jackson do Pandeiro Sim O Jackson Que ele tinha Mão de galinha Não, mas o Toninho É uma coisa absurda E os acordes Ele inventou Um jeito de tocar Quando o Toninho Foi para Boston Para a Universidade De Berkeley As pessoas Aprendiam com ele Porque Aquele jeito De tocar Não é um jeito Que vem do Standard americano É um negócio Inventado mesmo O cara criou Um lance E esse lance Que ele criou Tem uma sonoridade XYZ Que é a sonoridade De Minas Gerais Porque esses dias Que esses caras Fizeram também Clube da Esquina Um e dois Tinha uma colaboração De todo mundo As composições Do um Por exemplo Era do Loh E do Milton Mas na hora Da tocada Da gravada Todos esses caras O Wagner Tiso Que é outro cara Importantésimo Para essa coisa Do arranjador Vamos dizer O arranjador O cara que organizou Aquela coisa Então assim Wagner O próprio Beto Guedes Tocava bateria E se você olhar A ficha técnica Daquilo Você fica impressionado Porque o Beto Guedes Tocava bateria Baixo Pandeiro Escambau Que esses caras Entravam lá Me contaram Isso O Loh Que me contou Isso Que a gente fez Nesse projeto Juntos Que era assim Era uma coisa Coletivona Eles tinham O horário Lá do estúdio Aí o povo Tomava todas No dia anterior E uns Que tinham Que estar no estúdio Na hora tal Não chegavam Aí o que acontecia Quem chegava Mais cedo Tinha que gravar Um negócio Tocava Então as vezes O cara Quem chegou Beto Chegou Beto Vem tocar a bateria Que as vezes Era outro Cara O sonho imaginário O sonho imaginário Sonho imaginário Um tá aqui No Brasileiria Que é da Meúdo José Rodrigues Que era um dos grandes Nóis Exato Exato Verdade 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 O sonho imaginário Era o Toninho Novelli Né Eu acho que era isso Tinha mais dois O Wagner O Wagner O Wagner Era do sonho imaginário Nem sei Tavito Tavito Fredera Que era guitarrista Quem que era do sonho imaginário Daniel Robertinho Silva E aí querido Vocês sabem Tudo bem Nós já estamos aqui Na entrevista E aí Sabe que os músicos paulistas Que você está trazendo No seu show Quem 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 Os músicos paulistas Incríveis E não paulistas Que moram Né Que ele não é paulista O Daniel Santiago Tem um trabalho solo Dele Um maravilhoso E tem também Trabalhos com Hamilton de Holanda Ele pode até dizer Pode você Falar dos seus trabalhos Teatro mágico Ele ficou muitos anos A banda então É o Edu Ribeiro Na bateria O Rafael Verne Eu trouxe Que é o meu diretor musical De praticamente Tudo que eu faço Ele toca Ele conhece Meu repertório inteiro Ele vai tocar piano Ele fez a direção musical O Bruno Miguto Um contrabaixo acústico E o Daniel Que eu já falei O Daniel Santiago O violão E a Mônica Salmazzo Fazendo uma participação especial Também Cantando quatro músicas Com a gente Ela vai cantar Piem Piem Que é do Thiago Amute Com o Ian Sangurá de Peixe Miúdo Que é do disco Mar do meu mundo Desse disco aqui Que é do Sivuca Com a Glória Gadelha Vai fazer também O Dorival Pescador Que é do Mauro Aguiar Com o Ian Fachini E Leo Que é do Milton Nascimento E do Chiguar Que é de um outro disco Que não tem mais Que é um disco Da Biscoito Fino Milton Nascimento e Chiguar Isso Porque é maravilhosa Essa música E ela vai fazer também Isso Vamos fazer o Vasta Ilha Porque eu acho Essa música Muito fofa Então tem que pegar Lá embaixo Pega lá Pega lá Porque vale a pena Lê Mas vamos fazer o Vasta Ilha Porque o Vasta Ilha É Eu acho Uma das melhores músicas Desse disco E engraçado Porque tem o negócio Do sapo Que tem aqui De certo Vai ter Quem quiser O meu deserto De certo Vai ter que engolir O sapo Que me engasgou Aí eu fiz Um primeiro dia Lá O show Morri Aí uma pessoa Na hora do biz Eu falei Vocês querem Alguma música Específica Isso é uma roubada De perguntar Mas eu não sei Por que Eu perguntei Nesse dia Aí a mulher Assim Melô do sapo Melô do sapo Cara Nunca mais Tinha que ser Nada no brima Eu nunca mais Consegui ouvir Vasta Ilha Chamar o Vasta Ilha De Vasta Ilha Hein Melô do sapo Tem negócio do sapo Que me engasgou A menina lá no rio Pô Toca melô do sapo Melô do sapo Pô Melô do sapo Deixa eu ver Mas eu vou pôr uma cadeira Ali Com essa cola Peraí Vamos lá Vamos ouvir Vasta Ilha De Ian Fachini E Mauro Aguiar E também as línguas Chamam de Melô do sapo Suei sangue na poeira A vida inteira Fui criada num caixote Vivo de feira Demorei pra escalar A cordilheira Onde estou Quem quiser Quem quiser ficar por perto De certo Vai ter que comer O que o diabo amassou Me vestia de farrapos Maltra pilha A família relegava a própria filha Eu ralei para comprar Eu ralei para comprar a vasta ilha Onde estou Quem quiser o meu deserto De certo Vai ter que engolir O sapo que me engasgou Nunca tive nome Estatos Sobrenome Mas nos maus pedaços Que passei com fome Muito dei de mim Para alcançar o pume Onde estou Quem bulir no meu coreto Prometo Vai ter que sofrer O que que imaginou Procurando um lugar Pra cair morta Bem a cara tapa Em tanta falsa porta Mas cheguei onde cheguei E pouco importa se custou Quem vier no meu castelo Tão belo Vai ter que pagar Por tudo que me faltou Oh, que lindo, né? Lindo, né? Essa música e essa letra São muito lindas mesmo Coisa de superação, assim, né? E a gente está precisando muito, né? Nossa senhora É uma mensagem Totalmente Totalmente